A esposa foi diagnosticada com um ovário multipolicístico, ela passou no posto de saúde e a enfermeira detectou que tinha alguma alteração e depois de confirmado a encaminhou para fazer um ultrassom e na sequência um processo de cauterização a laser para queimar os minicistos no laser. Mas nesse meio tempo nós fizemos a cirurgia espiritual, fizemos tudo direitinho, respeitamos os cinco dias pós-cirurgia com as regrinhas que o vídeo explica e acreditem, ela passou de novo e a enfermeira ao olhar não viu nada, estranhou, falou que tem alguma coisa diferente aqui. Por quê? Ela perguntou, porque eu não estou vendo mais nada do que tinha. Não é possível, eu vou te encaminhar para o ultrassom de novo e você vai passar com o médico. E naquele mesmo dia a gente conseguiu um encaixe e foi até lá, ela passou, fez o ultrassom e a frase do médico para ela foi assim, tem alguma coisa errada, cadê o seu ovário multipolicístico? Não tem nada aqui, está tudo cor de rosa como de uma adolescente. A minha esposa se emocionou, começou a chorar, mas a gente sabia o que tinha acontecido. E no final ele falou, você já fez alguma cirurgia? Ela falou, não, por quê? Ele falou, porque no ultrassom eu vi, tem um sinal de um pequeno corte de dois centímetros com três pontos assim, está a marca no ultrassom e a gente sabia que foi os nossos irmãos de luz dizendo que eles realmente estiveram lá. Pessoal, com a ajuda da mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade da Pupiriminha e a utilização do tarô, que serve como ferramenta para que ela possa ler o futuro e auxiliar as pessoas no dia a dia, nós desenvolvemos esse sistema para poder vender por um custo muito acessível a todos. Para quem quiser ter acesso ao seu futuro ou a resposta de alguma pergunta, então nós disponibilizamos aqui no site a resposta da pergunta do tarô, que pode ser uma pergunta objetiva, coisa de sim ou não, ou algo mais abrangente. E também disponibilizamos a consulta semanal, que ela vai jogar a carta sendo intuída e conversando com os espelhos e vai poder te aconselhar como passar a sua próxima semana. O da semana, em 24 horas a gente envia, aí você vai usar para os próximos dias, ela vai te falar no dia que ela fizer, por isso o envia é bem mais rápido. O perguntas do tarô, perguntas e respostas, pode demorar um pouco porque a gente sempre tem muita demanda. Lembrando que o Chama Violeta é o patrocinador oficial do nosso instituto, Eduardo Sabac. Sejam todos muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Farei muitas revelações e mudanças, falarei sobre essas revelações e mudanças. Bom, antes de falar sobre esse tema, que para mim é algo bom, isso realmente aconteceu, mas para os humanos é algo difícil de lidar, por conta de que as pessoas ainda vivem muito no mundo físico e a consciência tem que ser bem mais espiritual do que física. Embora a gente esteja vivenciando uma experiência na carne, nós somos espíritos e é bom sempre lembrar. O que eu vou contar hoje é uma história extraordinária que aconteceu comigo e que eu acho que todo mundo deve acompanhar para ter essa experiência dentro de vocês também, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Essa live está sendo transmitida ao vivo no meu Instagram, eSabag. E a partir de agora, eu transformarei meu segundo canal de Cortes do Espiritismo Raiz para Eduardo Sabag Raiz. Então, já segue lá no YouTube, Cortes do Espiritismo Raiz ou Eduardo Sabag Raiz. Não se esqueça de seguir. E lá eu vou fazer vídeos diários sobre outros temas que não sejam espiritismo. Então, nós vamos focar aqui bem em espiritismo e lá em outros temas, né? Então, é o seguinte. Seja bem-vindo, já deixa o like para fortalecer a doutrina espírita, porque as pessoas acabam deixando o like para tudo. Mas quando é espiritismo, algo super importante, no meu ponto de vista, não é tão valorizado. Vocês estão perguntando na minha tatuagem, Espiritismo Raiz, eu escrevi Espiritismo Raiz, eu e várias pessoas da minha equipe, incluindo a Pupila e outros. E hoje, vamos que vamos ao nosso vídeo. Antes, eu gostaria de lembrar do patrocinador do nosso instituto, Edu Sabag. O nosso instituto, Edu Sabag, ajuda muita gente. E também, se você já fez a cirurgia espiritual, vai lá, envia o seu depoimento em vídeo. Seja objetivo, mas vai lá e envia. Dá para você ter uma área que você pode enviar o seu depoimento. Você pega um vídeo do seu celular e grava e envia lá. E conta os resultados que você teve, tá bom? É muito importante isso para espalhar a doutrina espírita. É primordial. O Instituto Espiritismo Edu Sabag, ele recebe doações das minhas empresas. E uma delas é essa daqui, que é o Raiz Robô. Investimento na Bolsa. Muito dinheiro que dá para ganhar. Totalmente legal, de forma muito show de bola. A gente criou um robô, o robô da contas, o robô da resultados magníficos. Olha aqui, isso aqui é um resultado, é um aplicativo da Bolsa de Valores. Que a gente teve aqui um saldo de 29 mil dólares e um fundo de 170 mil dólares que eu tenho. Então assim, acessa lá que você vai receber, tá? Super seguro, fica tudo em conta. Não é pirâmide, não tem nada a ver, porque fica em contas bancárias, sua no seu nome. Ou contas de corretora, ou contas de corretoras, ou de banco. Então mesmo que a gente queira pegar o dinheiro, não tem como fazer isso. Então é algo assim, 100% seguro. Parece muito bom e é realmente muito bom. Porque é um robô que eu e uma equipe criamos para fazer investimento na Bolsa, que dá resultados extraordinários. Já está cheio de seguidor, viu? Já está cheio de seguidor com grana lá e ganhando dinheiro, tá? Ganhando grana. Então acessa lá, www.riserobô.com Bom pessoal, dados esses avisos todos, vamos ao nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de verificar se você está inscrito, né? No Espiritismo Raiz. E agora no Eduardo Sabaga Raiz, que eu vou mudar hoje na realidade. Eu estou aqui, embora na hora que eu moro, na rua. Então se passar a galera levando cadeira, é porque elas estão voltando na praia. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas faz parte da vida. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Tem uma colaboradora aí, tinha, né? Que agora ela já contou. Tinha uma moça que me ajudava muito. Me ajudava algumas coisas dentro do Espiritismo. Ela tinha um problema, uma doença muito rara. Eu não vou entrar em detalhes, mas era um problema entre o pulmão e as... Era um problema, resumidamente. Também não quero que ela seja identificada, né? Porque, sei lá, senão eu não gosto. E ela conversava bastante comigo, né? E algumas vezes eu fiz cirurgia espiritual nela. A primeira vez teve uma melhora muito grande. A segunda vez também. Até o ponto que ela e eu começamos a achar que ela seria curada. Desta doença. Que é uma doença, assim, que você fica muito debilitado mesmo. A pessoa vai ficando cada vez mais debilitada. Cada vez mais debilitada. É uma veia, se não me engano, entre o pulmão. Na verdade, nem... Para vocês perceberem que o cara que faz a cirurgia espiritual não faz nada, praticamente. O que ele faz é só doar a energia dele. Quem faz são os espíritos. Então, nem a doença eu lembro como é que era. Eu só sei que é uma... Acho que é uma veia que fica entre o pulmão e o coração. E aí não tem espaço. Então, não bombeia sangue o suficiente. Então, por exemplo, ela não tem sangue para os órgãos. Então, é muito complicado. Porque quando ela tinha crise, ficava tudo horrível. É complicado. Tem que ficar tomando um monte de medicação. Não dá para trabalhar assim. Ela trabalhava num lugar grande, conhecido. Foi aposentada. Não tem como trabalhar dessa forma. Então, assim, eu nunca mais ia poder trabalhar. Então, ela me ajudava com algumas coisas do espiritismo. Basicamente era isso. E aí, na última vez que eu encontrei ela, eu já tinha feito várias cirurgias espirituais nela. Sendo que algumas tiveram excelentes resultados. Ao ponto do médico falar, meu, como que você melhorou tanto? Que coisa estranha. Do nada, você fez alguma coisa? Porque houve uma melhoria muito grande. E eu recomendo a vocês, toda vez que vocês fizerem a cirurgia espiritual. Que muitas pessoas melhoram e são até curadas. E vocês forem no médico, vocês falarem a verdade. Fiz uma cirurgia espiritual. Porque isso precisa ser compreendido pelo médico. Para que ele possa também, no banco de dados da cabeça dele, ter essa consciência. Que aquela cirurgia espiritual fez aquela modificação. Para que quando alguém fale, pô, eu acho que eu posso buscar a cirurgia espiritual. Ao invés de ele falar, não, não faça isso. Ele pensar, ó, eu não acredito nisso. Se ele não acreditar, né? Mas eu já vi esses resultados. Então, é importantíssimo. Quando você faz a cirurgia espiritual, é a nossa, está lá disponível no site. No site, no YouTube, né? www.youtube.com E aí você vai lá no Buscar e escreve cirurgia espiritual e espiritismo raiz. Quando você faz essa cirurgia à distância, você tem um ótimo desempenho. Não se esqueça de contar para as pessoas. Isso é muito importante. Se você fizer também no centro espírita e tiver uma boa resposta, conte para as pessoas. Conta, porque essa é a parte essencial para espalhar as coisas boas, né? Então, tudo bem. Ela fez isso e ela melhorou expressivamente nas primeiras vezes. E eu comecei a achar que ela poderia ser curada. Porque a verdade é que para os espíritos curarem não é muito difícil. Eles fazem coisas incríveis. A questão é que ter pessoas que devem passar por aquelas expiações, ou por aquelas provas, ou por aquelas questões. Então, podem ser melhoradas? Sim, mas não podem ser resolvidas. Isso não depende de mim e não depende... Depende dos espíritos, sim. Mas, inclusive, tem um trecho ali no Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele fala que a mulher é cega e que ele só vai curar se ele tiver autorização para curar. Quer dizer o quê? Que essa autorização depende da programação de vida dela. E ela pode ter méritos para ser curada? Sim. Mas aí ela tem que ter méritos. Então, vocês entenderam, né? Quando a gente faz os encontros, e alguns dos encontros que eu fiz, e muitas pessoas foram curadas, muitas realmente são curadas, outras são temporariamente curadas e depois voltam. Por quê? Porque não é para ter... ser curada daquilo e deve ter algum propósito. Deve ter, não. Tem algum propósito. As pessoas que são curadas de doenças, primeiro elas têm que ter mérito. Sem o mérito você não consegue ser curado de doença. Vou lembrar vocês que eu já fui curado várias vezes, de hernignal, de peterígio, da calvície, embora depois tenha voltado um pouco, de vários outros problemas. Vamos lembrar do peterígio, rapidamente? Como que é o peterígio? É um negócio que dá no olho, que não tem cura, e você tem que operar. E ele vai crescendo, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Vou pegar aqui para vocês verem a foto. Achei. Achei. Olha, olhem só a foto. Isso aqui é meu olho. Meu próprio olho. Está aparecendo no meu olho isso. Eu falei, caracas, meu, que negócio é esse? Estava assistindo um vídeo meu, né? Que eu estava olhando. Eu sempre assisto. Porque eu sou tão influenciado pelos espíritos que às vezes eu falo coisas que nem faz parte de mim. Aí eu estava assistindo, aí eu vi esse negócio no olho e falei, caramba, meu, que coisa, né? O que será que é isso? Fui, falei com médicos, etc. Pô, isso é um peterígio, Eduardo, o médico me falou. Quer dizer o quê? Que isso vai crescendo. Se talvez ele estabilize, talvez ele continue crescendo. Se ele continuar crescendo, você vai ter que operar. Porque ele vai realmente tomar a sua vista. Pode acontecer isso. E o meu começou a crescer muito rápido. Começou a incomodar demais. E aí, nessa mesma semana, apareceu para mim Chico Xavier. E é interessante que as pessoas falam que Chico Xavier deixou o senha para saber quem é que ia falar com ele, etc. Tudo bem. Ele apareceu para mim. E falou para mim, Eduardo, eu queria que você fosse lá para a minha cidade, passar dois dias lá, porque a gente quer modificar a sua mediunidade. A gente quer modificar o seu fluido para que ele consiga ser mais expansível e poder ajudar mais pessoas. Eu falei, ok. Peguei meu carro e fui para lá. Fiquei simplesmente dois dias na cidade dele, que tem uma estrutura espiritual fenomenal. em Uberaba, é Uberaba. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei só dentro do hotel, porque eu só precisava estar naquela região. Acabada a cirurgia, acabados os dois dias, eu voltei para casa. Quando eu olhei, não tinha mais nada no meu olho. Sumiu 100%. Não ficou nem cicatriz de cirurgia. E uma médica, o oftalmologista, quis olhar, olhou e olhou e falou, realmente, desapareceu até a cicatriz. Porque se você faz uma cirurgia física, a cicatriz fica. Ou seja, quem é maior senha do que essa, os caras podem falar o que for. Quem é maior senha do que essa, para eu ter certeza que foi Chico Xavier, porque se fosse um espírito inferior, ele não conseguiria fazer esse tipo de coisa. Aí, tudo bem. Então, resumindo, a cirurgia espiritual pode funcionar fantasticamente. Como para tirar, por exemplo, a perna ignal, que eu tive um caso aqui, eu mesmo, e eu fiz exames, e eu ia, estava com a cirurgia marcada, e aí o doutor Benzer apareceu para mim, e falou assim, Eduardo, você já não tem mais NG, não. E eu fui, fiz exame, os médicos não acreditaram, nenhum dos médicos estavam participando, falou que era impossível isso ter acontecido, mas aconteceu. E eles tiveram que acreditar nisso, né? E eu estudava, estudava, eu ia operar no cirulibanês, lá em São Paulo, já estava reservado, tudo o dia, o anestesista, o médico, que era meu conhecido, tudo certo, e não precisei operar. E até hoje estou 100%, vou para a academia, uma vez a cada seis meses, e não dói, tá? Antigamente, eu carregava uma garrafa de um litro e meio, para tomar água, eu pegava para tomar água, e doía para caramba, então vocês percebem. Então, obviamente, que a cirurgia espiritual funciona, e nós temos milhares de casos, se você já foi, já fez a minha cirurgia espiritual, meu tratamento espiritual, escreve aí embaixo, que eu quero saber, se você fez, e qual a reação que você teve, como você se sentiu, se você sentiu alguma diferença. Tem gente que acaba, por exemplo, perdendo os obsessores, o que já é maravilhoso, né? Tem gente que passa a dormir melhor, tem gente que é curado de algum problema, e tem pessoas, por exemplo, que me encontram, teve uma moça que me encontrou, que a vista dela melhorou para sempre. Ela falou, meu, eu tinha, é que eu não tenho aqui fácil, eu vou ter que procurar esse print. Mas ela mandou depois para o WhatsApp, ela falou assim, olha, minha vista foi curada, foi curada. E não sou eu que fico lá, hum, deixa eu fazer a cura. Não é isso que eu faço, o que eu faço é só se sirvo, eles pegam o meu ectoplasma, a minha energia, que foi preparada para isso, antes de eu reencarnar, e aplica na pessoa. É isso que acontece, né? E aí, eles sim, os espíritos sabem, tem esse conhecimento. Voltando à nossa história, então ela sempre passava mal, ela me chamava, eu chamava minha equipe, eu fazia o tratamento, ela melhorava e saia do hospital. E eu achava na minha cabeça, que uma hora ela sairia daquele, daquele problema, ela sairia daquelas questões. E eu suspeitei um pouco, na verdade, porque no último, última vez que eu encontrei ela, ela disse, isso aqui está nos prints, eu vou começar a ler a história aqui, bom, aí ela estava, ela foi internada, começou a passar mal, e ela falou assim para mim, eu passei mal ontem, estou direto na UTI, eu não sei se vou sair dessa, né? Ih, meu, sou muito ruim para contar a história, o cara já começa a contar a história do meio, meu Deus do céu. Bom, ela disse assim para mim, você lembra, que da última vez, meu anjo da guarda disse, que minha expiação estava acabando? Ela disse isso. Aí eu falei, sério? Porque eu nem lembrava, na realidade, porque ele deve ter falado por mim, eu também sou um cara, que faz tanta coisa, eu tenho quatro celulares, estou sempre conversando, no trabalho, não sei o que, então eu acabo nem me atentando, muitas coisas. mas assim, então às vezes eu estou aqui, tem um espírito que fala, fala para ela isso, eu falo e já nem penso no que eu falei, então ela falou isso, eu falei, sério? Ela falou sim, ele disse isso. Aí eu mandei um áudio para ela, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu vou colocar esses prints aqui no YouTube, né? Mas eu mandei um áudio para ela, e aí o áudio não abriu, aí ela falou assim, o áudio não abriu, aí eu me liguei, eu falei, ela vai desencarnar, por quê? Eu sabia que ela ia desencarnar, os espíritos impediram ela de ouvir o áudio, porque ficaria melhor eu ter os prints, para poder demonstrar para vocês, do que o áudio, e isso é um aprendizado para todos nós, não é? Então, ela falou assim, o anjo disse que minha expiação estava no fim, será que é isso que ele quis dizer, desencarnar? Eu mandei o áudio, ela falou, o áudio não abre, aí eu me liguei nisso, aí eu falei assim, eu te disse isso, perguntei para ela, ela falou assim, aí eu já tinha percebido, e aí eu lembrei que, da última vez que eu encontrei ela, o espírito disse assim, nem adianta passar investimento nenhum para ela, porque ela vai desencarnar, eu falei, o quê? Ele falou, é, só que ela estava tão bem, e naquele momento, eu até achei que ela ia ser curada, porque ela estava tão bem, mas tão bem que eu pensei, bom, e eu fui falar para ela, para fazer um investimento, que realmente é bom, e aí, ele falou assim, nem adianta, porque ela vai desencarnar em breve, e eu falei, você tem certeza? Pensei que poderia ser uma, sei lá, né, um obsessor falando, porque nem sempre fica olhando, onde estão os espíritos, porque é muito complicado, o mundo espiritual, a galera acha que é assim, né, que você está lá parado, vem um espírito, ele aparece, eles podem se disfarçar, eles podem mudar a voz, eles podem só falar, e você não vê quem é, é difícil para caramba, lidar com espíritos, então tem coisas que eu tenho que, que eu não posso acreditar em tudo que eles falam, né, não porque meu mentor é mentiroso, sim porque meu mentor deixa propositalmente, que outros espíritos venham falar comigo, então tudo que um espírito me fala, tem que ficar passando pelo clima da razão, não posso aceitar qualquer coisa, porque muitas informações, não são, não são, são, para me atrapalhar as vezes, entendeu, agora mesmo, né, eu estava saindo lá da, da, de casa, mora um monte de gente na minha casa, né, minha equipe toda, e a pupila falou assim, é, tem um espírito falando isso, 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 o espírito está tentando enganar ela, né, então assim, faz parte, aí você fala, ah, mas são espíritos obsessores, são, e a gente lidar com essa situação mesmo, né, mas eu acho que assim, a vida que eu levo hoje, fazendo o certo, criando conteúdo para o espiritismo, fazendo bastante caridade, ah, mostra que eu não devo estar fazendo coisa errada, né, não devo estar, é, na vida ruim, não devo estar sendo obsediado, mas todos os médiuns, recebem sim, visitas desses espíritos, tirando aqueles que vêm me encher o saco, né, vestido de, 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 capetas e tal, isso é super normal, isso toda hora tem, toda hora tem, provocação dos espíritos, é o dia inteiro, e faz parte, mas na verdade eu até gosto, porque isso me deixa muito mais forte, tanto psicologicamente, como, espiritualmente, né, porque você quando começa a lidar com isso, então as vezes eu também sou atentado, por espíritos que se disfarçam de espíritos do bem, só acontece direto, por isso que eu falo para vocês, quando vem um espírito, todo arrumadinho, falando muito bonito, eu já ponho para lá atrás, já falo assim, porque é assim que os espíritos, inclusive tem essa classe de espíritos lá no nível dos espíritos, tá, que são o pseudo sábio, sei lá, alguma coisa assim, eles têm conhecimento, eles são inteligentes intelectualmente, mas eles são do mal, eles disfarçam muito bem, e eles falam bonito, para parecerem que são do bem, entendeu, para parecerem que são tipo Emmanuel, então ele vem e fala bonito, só que esses daí, são os que mais tentam, na minha concepção, são os mais perigosos, porque você não consegue identificar eles, a não ser pelas informações que ele te dá, então você tem que ficar de olho, e ver aonde que ele vai tentar te prejudicar, então viver com mediunidade, é esse ponto, é muito complicado, quando você tem uma mediunidade, que você chega no centro espírita, e lá ela se manifesta de forma mais evidente, e lá você consegue fazer seus trabalhos, e tal, é uma coisa, mas quando você tem mediunidade, o dia inteiro para ouvir espíritos, é muito complicado, é muito difícil, entendeu, porque assim, os espíritos vêm te atazanar, mas também os bons espíritos vêm, a gente recebe o pedido dos anjos da guarda, das pessoas, para poder repassar recado toda hora, e por aí vai, mas faz todo um aprendizado, então acho que faz parte, é isso mesmo, eu não ligo, acho muito bom, e acabou, então, mas só, só uma observação, porque esses espíritos inferiores, vêm falar comigo, porque eles são atendidos, a mesma forma que eles vão em um centro espírita, juntos, de algum encarnado, que está obsediado, comigo, quando eles falam, eles são atendidos diretamente, então faz parte, e o espírito falou isso, e eu lembrava, lembrei exatamente desse momento, aí juntei com o que ela falou, da expiação, juntei com o fato dele ter dito, que não precisava investir, não precisava falar para ela investir, que nem ia dar tempo, porque isso foi cinco dias atrás, acho que ela estava tão bem, que eu pensei, bom, eu acho que, essa cirurgia vai curar ela, porque eu apliquei a cirurgia nela, e aí ela falou assim, eu falei assim, eu te disse isso, ela falou assim, eu falei, mas não é ruim desencarnar, porque nessa hora que eu perguntei, que eu perguntei para ela, eu te disse isso, e ela falou que sim, que eu disse que realmente, o anjo da guarda dela estava falando, que a expiação dela estava no final, eu falei, eita noz, então, com certeza ela vai desencarnar, aí ela falou assim, mas não sei se era desencarnar, eu falei para ela assim, não precisa ter medo, que os bons espíritos estão com você, porque eu me concentrei, vi os espíritos lá, falei assim, mas assim, acontece o que acontecer, você sabe que essas coisas são programadas, porque eu já fui falando, já preparando ela, ela falou assim, quinta, me veio muitos pensamentos sobre isso, isso foi agora, essa última semana, eu estou tranquila, graças a você, que me ensina tanto e tal, ela falou umas coisas aqui, aí ela começou a falar coisas, que não era normal ela falar, porque ela já estava começando, vamos dizer assim, a se desligar do corpo, embora ela estava consciente e tudo mais, ela já estava sentindo as vibrações espirituais, e ela por ser uma pessoa do bem, ela estava sentindo bem, embora você estivesse em uma situação dessa, muito complicada, aí eu falei para ela assim, acontece, acontece, fique firme e tranquila, se você morrer, você vai ser muito bem recebida, entendeu? aí ela falou assim, eu queria te contar que ontem, depois do tratamento que você mandou, sumiu minha dor e minha tosse, que estavam insuportáveis, porque embora ela estivesse lá, nessa situação, ela estava muito mal, mas os espíritos vão lá e diminuem o sofrimento dela, porque ela tem mérito, entendeu? É isso, aí eu falei para ela assim, aí ela falou, obrigado Edu, depois não respondeu mais, entendeu? E aí eu fiquei sabendo logo depois que ela tinha desencarnado, então assim, moral da história, para quem está encarnado, e vê apenas a vida física, como a única coisa que a gente tem, é triste, é horrível, pensa, pô, mas ela era nova, tinha vida pela frente, acho que ela tinha, sei lá, uns 28 anos, tinha a vida toda pela frente, sim, é verdade, mas, se você olhar da questão, espiritual, é ótimo, tanto que, quando eu me concentrei, para ver, o ambiente espiritual, que estava lá, o que eu vi? Eu vi exatamente assim, vários espíritos, foi aí que também, eu tive com certeza, que ela ia desencarnar, porque tinham vários espíritos lá, espíritos assim, porque existem espíritos, que trabalham na terra, certo? Então, o anjo da guarda, trabalham na terra, alguns espíritos, que cuidam de algumas regiões, trabalham na terra, eles estão sempre por aqui, mas existem espíritos, que eles não são sempre daqui, por exemplo, um parente, de uma pessoa, que você percebe, que ele não, vamos dizer, Joãozinho desencarnou, e mora lá, no mundo espiritual, há 10 anos, tem seu emprego lá, no setor de reencarnação, né, e ele trabalha lá, e acabou, esse Joãozinho aí, não dá para você, você não vai ficar encontrando ele na rua, porque ele está trabalhando lá, no mundo espiritual, ele pode vir para a terra, para visitar alguém, coisas muito específicas, certo? Então, você percebe, quando não são espíritos, que são daqui, entende? Eles são espíritos, que vieram visitar, aí você vê, tipo uma família, de espíritos, por quê? Mariazinha vai morrer, como essa nossa amiga aqui, então, os espíritos, que trabalham, que, perdão, os parentes e amigos dela, eles vêm para a terra, para assistir, para participar, não participar ativamente, mas, sabe, para poder recebê-la, espiritualmente falando, isso é muito comum, claro que isso, quando são bons espíritos, quando é o capetinho, quando o espírito vai ser levado, pelos do mal, para o umbral, aí a situação é a outra, mas quando acontece isso, são pessoas boas, funciona dessa forma, então, por exemplo, na minha equipe espiritual, tem um espírito, que eu chamo de alemão, que é o espírito, que resgata, eles, tá, calma, que a história não acabou, esqueci de falar, a história está no meio, porque vou continuar, o que aconteceu depois, tá, então, é o espírito, que resgata os inferiores, esse espírito, uma época, trocou, tinha uma mulher, eu falei, que é isso, eu falei, cadê o alemão, mas foi o alemão, pediu licença, eu falei, pediu licença, por que, né, que papo é esse, agora, tem férias, aí no ponto, eu estou brincando, tem férias sim, aí o meu mentor falou assim, não, na verdade, eu não lembro agora, acho que uma pessoa da família dele, ia desencarnar, e aí ele recebeu essa licença, entendeu, e foi para lá, foi lá acompanhar, voltou depois de um tempo, entendeu, tudo bem, então é isso, as pessoas do mundo espiritual, também recebem, férias, só não recebe décimo terceiro, mas você sabia que tem uma moeda no mundo espiritual, né, que é o bônus hora, que outro dia a gente pode conversar sobre isso, se vocês quiserem, aliás, coloquem temas aí embaixo para eu falar, tá, então tudo bem, era de desencarnar, e eu passei a seguir minha vida normalmente, porque eu não ligo muito para nada, na verdade, e aí eu estou lá de boa, de repente, eu penso nela, eu falo, caramba, não, perdão, sem pular partes, né, aí eu, eu vi que ela desencarnou, olhei, me consentei, vi que ela estava dormindo no hospital, num quarto individual, porque ela é uma boa pessoa, tinha medos, tem medos, aí eu segui minha vida, é normal, falei, ó, que legal, beleza, e eu estou lá, penso nela, eu falo, caramba, mas que isso, aí eu estou lá, penso nela, cada tipo, cinco minutos eu estava pensando nela, falei, mas tem alguma coisa acontecendo, não é possível, eu estou pensando em outra coisa, estou aqui trabalhando, ou fazendo outra coisa, e vem ela na minha cabeça, aí o que aconteceu, eu chamei o mentor, eu falei, e aí, ele falou assim, ela está pensando em você, você está sentindo ela pensando em você, porque a vida é energia, tudo é energia, então tudo é muito rápido, então um pensamento, independente de onde ela tenha, eu recebo, acontece, lembra quando começou a ter o negócio da guerra, e tal, tantos seguidores, pensavam em mim, tantos seguidores, que eu começava toda hora, a pensar na guerra, mesmo assim, está pensando na guerra, então eu estou lá pensando, tipo assim, é diferente quando você busca, por exemplo, uma notícia, ou pensa o que está acontecendo no planeta, de você estar aqui, fazendo uma planilha, e de repente, pum, pensar na guerra, aí você fala, eita nóis, aí você continua a fazer a planilha, pum, você está pensando na guerra, esse pensamento, ele está vindo de fora, não sou eu que estou pensando nele, ele está sendo assimilado, pela minha consciência, mas ele está vindo de outros, então eu comecei a pensar toda hora nela, chamei o meu mentor, aí ele falou, ela está pensando nela, aí eu virei para um espírito, que é da minha equipe, e falei assim, dá um jeito aí, por favor, porque está difícil aqui, porque o que acontece, o problema é, a pessoa pensa em mim, além de eu lembrar, dela, eu absorvo todo o sentimento dela, então era um misto de ansiedade, com um misto de meio preocupação, mas com um misto de se sentir muito bem, porque o que acontece com as pessoas boas, quando elas acordam no mundo espiritual, elas se sentem espetacularmente bem, isso está em vários livros também, porque é um lugar onde não tem baixa energia, não tem baixa vibração, isso claro, os bons lugares, aquelas que fizeram mal, se lascam mais ainda, porque o mundo espiritual, só potencializa o que a gente viveu na terra, ele só potencializa o que você é, os sentimentos e tudo, então aquele cara que vai para o umbral, ele experimenta coisas terríveis, mas aquele que vai para o lugar bom, está muito bem, então ela acordou lá, e começou a experimentar dessas sensações, da vibração maravilhosa, ela sabia que tinha morrido, porque eu já tinha dito para ela, ela já sabia disso, inclusive você percebe, que na nossa conversa, ela falava, quinta-feira eu tive muitos pensamentos, que eu ia morrer, isso o que é, uma preparação, o mundo espiritual prepara ela, porque, é mais fácil para ela, já ir se desprendendo, talvez também se ela acordar lá, entendeu, é muito mais fácil, então assim, ela acordou, e começou a ter esses pensamentos, e tudo mais, eu comecei a sentir, eu chamei um espírito, falei, cara, e aí, me ajuda nisso aí, pode me ajudar, ele falou sim, no que ele falou sim, sabe o que ele fez, ele falou, em um segundo, apareceu no quarto dela, no quarto dela, eu na estrada, assistindo tudo isso, só que você assiste, pela sua consciência, eu não fiz desobramento, eu fiz, como é que fala, esqueci o termo, que o Allan Kardec usa, dupla vista, dupla vista, é o termo que o Allan Kardec usa, está lá no livro dos médicos, e eu comecei a assistir, só que a hora que ele apareceu lá, ele apareceu com asas de anjo, entendeu, para quê, para identificar que ele era um espírito do bem, só que ele não apareceu como um enfermeiro, ou médico no mundo espiritual, porque isso é comum, tem lá, é claro, ele apareceu com as asas de anjo dele, e aí ele começou a conversar com ela, e o problema é que eu não lembro da história, devia ter gravado, mas ele falou assim, olá, tudo bem, você chegou ao mundo espiritual, não se preocupe, está tudo bem, uma coisa assim, e aí ele falou assim, ele devia ter escrito, mas tudo bem, ele falou o seguinte, você, toda vez que você pensa no Eduardo, e ela tomou um susto, porque ela pensou, mas como que esse cara vem do nada, vem aqui, vestido de anjo, tipo um asa, porque é normal isso, quando eles vão conversar com recém-desencarnados, que conhecem a doutrina espírita, por exemplo, há pouco tempo, ou que nem conhecem a doutrina espírita, não podem aparecer de branco lá, a pessoa toma susto, então eles vão de anjo, entendeu, aí, ele falou, toda vez que acontece isso, ele sente lá, mas você sente aqui, é bom que você, comece a fazer esse desprendimento da terra, entendeu, e aí, foi desse jeito, então ele conversou com ela, o que aconteceu, ela parou de pensar, ele explicou para ela, toda vez que ela pensa para cá, é ruim para ela também isso, porque aquele que está lá do outro lado, toda vez que pensa na terra, ele revive as coisas da terra, então vamos dizer assim, o perispírito dela, que está desprendido agora da matéria, que é o corpo dela, certo, ele está lá, está lá de boa, toda vez que alguém pensa, ela pensa nele, ela mesmo que volta para a terra, e o perispírito dela sente algumas dores, por exemplo, então as dores que ela sentia aqui, ela poderia sentir novamente, quando ela começa a pensar, então olha só que interessante, e aí o espírito, voltou, primeiro tem uma coisa muito interessante também, o espírito, enquanto ele está conversando com ela, ele consegue conversar comigo também, por causa do nível evolutivo dele, ele consegue conversar com 10 pessoas ao mesmo tempo, só que ele não está conversando, comigo, só que ele deixou eu ouvir a conversa toda, e aí ele voltou, e falou, está ok, mesmo assim eu vou ter que bloquear, por que bloquear? porque ele vai ter que bloquear, se ele não bloquear, eu não vou conseguir ficar sossegado, ela vai pensar toda hora, mesmo que, a não ser que ela pare de pensar, mas ele conversou com ela, mas ela não vai parar de pensar, e é, é compreensível isso, acabou de chegar no mundo espiritual, ouviu a vida inteira, eu falando de mundo espiritual, aí ela vai chegar lá e fala, não vou pensar no Eduardo que se lasque, claro que não, então assim, está certo ela pensar nisso, e as preocupações, etc, aí eu falei assim, tá, mas dá para dar uma ajudinha a mais, para ela, ele falou, pode deixar, a gente vai deixar um espírito lá, mandar um espírito lá, quando meu pai morreu, foi a mesma coisa, quando meu pai morreu, um espírito começou a acompanhar ele, só que o espírito ficava invisível, ele não sabia que o espírito estava ao lado dele, o espírito ficava lá com ele, e aí o espírito vinha uma vez por dia, e me passava um relatório, eu virei para o espírito e falei, muito obrigado, você é um cara muito gentil, eu agradeço demais, mas eu dispenso esse relatório, porque eu não quero ficar focado no meu pai, não quero ficar pensando nele, porque, a gente tem que entender, quando as pessoas morrem, essa separação, ela é necessária, e Jesus mesmo fala, deixam os mortos, enterraram os mortos, ou seja, chegou no mundo espiritual, é com o espírito que vai lidar, nunca aconteceu, na história do universo, quer dizer, do universo não sei, mas pelo menos do planeta Terra, de uma pessoa que morreu, chega lá no mundo espiritual, e aí Jesus fala, caraca, erramo, erramo nesse cara, não era para ter morrido, volta lá, não é EQM, EQM é outra coisa, o que eu estou dizendo é morrer mesmo, então, é obviamente, que essa separação, ela é necessária, de ambos os lados, de ambos os lados, então não dá, para você querer manter, relacionamentos, com pessoas, que foram para o mundo espiritual, ai, mas parece muita frieza, parece, mas não é, ai, mas é horrível, porque parece que eu estou abandonando ele, não é, manter ligações, o tempo inteiro, com uma pessoa que já morreu, é só sofrível para ambos, porque a pessoa vai se sentir mal, você vai se sentir mal, entendeu, e os espíritos, e assim, eu tenho esses espíritos, que cortam as ligações, porque eu trabalho, com o espiritismo, trabalho não, não ganho dinheiro com o espiritismo, mas, eu faço as coisas, dentro do espiritismo, porque se não, não seria assim, ele não ia tirar essas ligações, eu ia ficar me lascando, se eu ficasse pensando em uma pessoa, então, o que acontece, meu pai desencarnou, desencarnou, nunca mais pensei nele, ah, mas essa coisa, é melhor para ele, vou ficar pensando nele, para ficar bombardeando ele, com meus pensamentos, de tristeza, etc, não, então assim, eu evito, é óbvio que eu evito, eventualmente, eu penso, coisa e tal, sempre, sem agonia, sem angústia, nem nada, eu só mando coisas boas para ele, beleza, ele veio me visitar, um tempo atrás, ele veio me visitar, mas acho que eu vou deixar isso, para fazer outro vídeo, se bem que eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas tudo bem, galera, a história foi essa, lembrem que nós somos humanos, vou dar o resumo, agora eu vou mudar o sistema do vídeo, então no final eu vou dar um resumo, resumo, somos humanos, encarnados, eu e você, mas voltaremos para o mundo espiritual, e lá é a nossa verdadeira pátria, tem gente que acha, nossa, mas eu tenho receio de morrer, etc, eles tem receio de reencarnar, porque na verdade, não é que você está na terra, e vai para o mundo espiritual, e volta para a terra, é o contrário, você está no mundo espiritual, você vem para a terra, e depois volta para o mundo espiritual, então você não é um encarnado, um vivo, você é um espírito, entendeu, e está só passando temporariamente, você pode se distrair na sua vida, com Big Brother, com não sei o que, ir na praia, papai, sim, você pode trabalhar, sim, mas lembre-se, que o que importa, é a evolução espiritual, porque quando você voltar para lá, você vai se observar, vai ser questionado, o que você fez na terra, se você utilizou o seu tempo, de forma eficiente, para evolução, que é para isso que nós estamos, Deus criou tudo, para que a gente evoluísse, do átomo ao anjo, como diz o livro dos espíritos, Pessoal, não se esqueça, de se inscrever, no meu outro canal, Eduardo Sabag Raiz, e, se inscrever no Espiritismo Raiz, e ficar ligado, porque agora vai ter um vídeo por dia, eu não vou voltar atrás, pelo menos 30 dias, eu vou fazer direto, um vídeo por dia, então ativa a notificação, tanto aqui, como no Instagram, e no YouTube, ativa, clica no sininho, ativa a notificação, e comenta, porque se você não comenta, YouTube, por exemplo, não está mais dando notificação, para as pessoas, então você precisa, todos os vídeos meus, dar like, comentar, e só, está bom, se você já se inscreveu, quer dar like, comentar, já está bom demais, muito obrigado galera, e até a próxima.